Olá, salve, salve! O primeiro Estação Cultura do mês de abril está entrando no ar, ao vivo, pelo sinal digital da TVE. E no programa de hoje vamos falar sobre o prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea, que está com as inscrições abertas. Também vamos saber um pouco mais sobre a Rede de Artistas de Teatro de Porto Alegre e vamos continuar falando sobre teatro com a peça Elas, que inicia a temporada a partir de sexta-feira. E o compositor e violonista Gabriel Martins faz a música do Estação Cultura desta segunda-feira, primeiro de abril. E o primeiro assunto é teatro, mais precisamente, uma iniciativa que tem lançamento hoje. A partir das seis e meia da tarde ou da noite, no Centro Municipal de Cultura, a MOVE Rede de Artistas de Teatro de Porto Alegre será apresentada à comunidade. Eu converso agora com o ator e produtor cultural Álvaro Rosa Costa e também com a produtora cultural Silvia Abreu sobre esse projeto. Sejam bem-vindos. Bom, conta para nós então sobre essa novidade que está articulando vários profissionais da área de teatro das artes cênicas. Isso, Álvaro? Exatamente. Essa foi uma semente que foi plantada no novembro das artes, que já foi um início de união dessas pessoas no Centro Municipal de Cultura. E deu prosseguimento. As pessoas começaram a se encontrar no extravaganza. Então, essa rede, a princípio, mais voltada para o teatro, mas também vai abrir as portas para a dança e música posteriormente, é uma rede justamente para a gente poder ter uma aproximação maior com o público. Tanto é que um dos primeiros projetos ou primeiras ações que nós fizemos foi o MOVE Conversa. Ou seja, no final de cada espetáculo, principalmente no Porto Verão Alegre que começou, em alguns espetáculos nós fizemos um bate-papo com o público. Até para poder conversar sobre como é a Cimetena, como é a nossa área, como funciona, quais as curiosidades do público e também para ter uma ligação maior. Também existe a necessidade desses artistas e desses técnicos estarem mais próximos, de acordo com a necessidade que a gente tem dessa conjuntura atual do país também, do cenário local. Exatamente. Nós acreditamos que somente unidos em rede, unindo esforços, é que nós podemos traçar estratégias para que a gente possa vencer esse momento de extrema dificuldade para as artes. E a gente começa, então, pelo universo das artes cênicas, mas nós pretendemos agregar depois outras áreas na medida em que nós gerarmos também toda uma experiência que poderá ser compartilhada com outros setores das artes. Bom, sendo que vocês já atuam com diversas outras áreas, segmentos, inclusive atuam de maneira profissional, tipo o Álvaro também compõe, também trabalha com a questão musical também, então tem outras áreas também que perpassam a área da questão das artes cênicas. Bom, e como vai funcionar o evento de hoje à noite, por favor? O evento hoje começa às seis e meia, como foi dito, com uma ação na frente do Centro Municipal de Cultura, que a Patrícia Fagundi está coordenando. Depois, vai para dentro do Saguão, onde a Liane Venturella, também junto com outros artistas, farão outras ações. E a partir das nove horas, terá a leitura do manifesto dentro do Renascença, com também um espetáculo voltado para as trilhas que fizeram histórias também da nossa cena cultural. É dirigido pela Adriane Motola e pela Jezebel de Carne. E todos esses artistas estão empenhados. Logo após, vai ter uma festa também, até uma da manhã, todos estão convidados. Bom, num dos equipamentos de cultura da cidade aqui, super importantes, que é importante que a comunidade artística esteja dentro desses espaços também. A ideia também é valorizar esses espaços. A ideia é chamar atenção para esses espaços, é chamar atenção para a nossa grande, vasta produção cultural, que tem uma qualidade muito grande. Nós exportamos artistas para o Brasil inteiro. E a gente quer se aproximar, nós queremos nos aproximar desse público. Queremos que eles nos conheçam, valorizem a nossa produção e venham a frequentar mais o teatro. É isso que a gente precisa, quer nesse momento, aproximar o público da nossa produção e valorizar os artistas gaúchos, né? É. E também complementando nossos espetáculos que percorrem o país inteiro, como o Chapeuzinho Vermelho, que foi a primeira montagem do Jopal Merrá aqui, que viajou vários estados aqui do país. E também agora com um projeto que está indo para a Noruega. Semana passada nós tivemos a cena gaúcha em São Paulo também, através do Sesc. Aliás, o Sesc também é um dos nossos parceiros nesse catálogo, assim como muitos, muitos artistas. Excelente. Então, o lançamento da MOV... E falar também do, desculpe, do nosso catálogo também, que a gente vai ter, a gente vai também ter presente. Essa programação, ela vai ser disponibilizada para o público através de um catálogo, né? Vai ser lançado... Ele vai ter lançado uma tiragem menor hoje, mas logo em seguida ele está para o público aí. E também nos canais, né? Nas redes sociais. Então, o lançamento hoje da MOV, a partir das 18h30, do Centro Municipal de Cultura, na Sala Álvaro Moreira. O final da Álvaro Moreira é no Teatro Renascença. Certo? Obrigado pela presença de vocês, parabéns pela iniciativa. A gente vai voltar a falar, com certeza, mais adiante. E o compositor e violonista Gabriel Martins veio a Porto Alegre como músico da banda, junto com o Ivan Lins, que fez show no final de semana aqui pela capital. Ele decidiu ficar mais um pouco aqui pela cidade para conhecer o mercado e já ir divulgando o trabalho que está desenvolvendo há algum tempo. Ele mostra parte desse trabalho para nós agora. E daqui a pouquinho a gente conversa, por favor, Gabriel, contigo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o Gabriel Martins segue conosco no segundo bloco. Tem mais música. A gente fala sobre o disco Mergulho, mas isso tudo no segundo bloco. Agora a gente fala sobre o prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea 2019, que está com as inscrições abertas. A iniciativa, que está na terceira edição, procura incentivar artistas em início de carreira. A produção das artes visuais no Estado. Eu converso agora sobre esse assunto com a Patrícia Paul, diretor da Aliança Francesa. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Bom, mais uma vez, esse prêmio aí para quem está produzindo arte aqui no Rio Grande do Sul. Não necessariamente os gaúchos, isso, Patrícia? Não necessariamente os gaúchos, mas pessoas ou artistas que residem, que estão erradicados no Rio Grande do Sul. E quando a gente fala de jovens artistas, podem ser jovens artistas em início de carreira, não jovens artistas na data de nascimento. Então, para nós é um prazer poder ter uma terceira edição. Eu imagino que depois vai nascer quarto, quinto. Então, é um fortalecimento desse prêmio. Bom, e esse prêmio, a premiação dele é uma residência na França, né? São várias etapas. Tem, efetivamente, uma seleção. O ano passado, acho que foram quase 200 artistas que se apresentaram. Temos uma mostra coletiva de 10 artistas no porão da prefeitura, porque a prefeitura é a grande parceira aqui em Porto Alegre, além do Saint-Termain de la Rochelle na França, que é outro parceiro francês. E, efetivamente, depois, como em qualquer concurso ou prêmio, tem um vencedor, um segundo, um terceiro. Então, o grande vencedor, o grande premiado, depois, efetivamente, ganha uma residência artística de dois meses em La Rochelle, França. Bom, e tem a exposição coletiva. De todos os artistas, a cada artista pode concorrer com três obras. De todas essas obras que vão ser escolhidas, vai ter uma exposição coletiva com 10 desses artistas? Ou dez obras? Dez, geralmente, mais de dez obras. Dez artistas, sim. No ano passado, alguns artistas... Bom, David Secon, que foi o grande vencedor no ano passado, ele tinha três obras. Máximo podem ser três obras, mínimo uma. A Manuela, que foi a terceira, ela tinha umas obras que eram, obviamente, muito mais monumentais. Então, dependendo também, digamos, da curadoria, mas cada artista tem, a mínima, efetivamente, uma obra, até três. Então, em 2017, foi o Leandro Machado, que foi o vencedor, e no ano passado foi o David Secon. E tem também a questão da própria modalidade, né? Que contempla, desde vídeo-arte, a própria instalação. Então, tem várias questões também que podem ser pensadas. E é interessante, e até o edital também, né? Mas é em todas as áreas, né? É muito aberto, em todas as áreas. Por isso que no ano passado, efetivamente, performance com a Julia Franz, o David, que é muito versátil em termos de, como artista, tinha pintura, tinha um trabalho um pouco mais sociológico sobre as redes sociais, esculturas também. Então, realmente, é a versatilidade da produção artística, artes visuais aqui do Rio Grande do Sul. E, para nós, também, a Aliança Francesa é uma maneira também de nos posicionar dentro da paisagem, né? Sem ter, realmente, uma infraestrutura boa, como para ter exposição no prédio da Aliança, a gente procura parcerias. E esse prêmio, também, junta várias coisas, que é o nosso trabalho de promover os intercâmbios, da residência para um artista aqui, na França, é um plus, um balé agregado, umas janelas, umas portas que se abrem. Para complementar o próprio trabalho desse artista, mostro aqui o cartaz e falo o serviço. Terceiro prêmio, Aliança Francesa de Arte Contemporânea, as inscrições até o dia 31 de maio, e o edital e inscrições podem ser feitas pelo site www.afpoa.com.br. Aproveitando a vida do Patrício, aqui, a Mostração Cultura, também tem o Festival de Cinema e também tem uma das edições aqui dos Encontros de Cinema na Aliança Francesa, recebendo a documentarista, a jornalista francesa, é isso? Sim. E, nesta vez, vai ser em parceria, como eu estava dizendo, a gente procura parceiros. Então, vai ser o Cine Capitólio, sexta-feira, a partir das oito da noite, vai ser uma sessão de debate de ideia, de tertúlia, de bate-papo, com a presença dessa jornalista francesa que ganhou o prêmio Albert Long, que é um dos maiores prêmios de jornalismo na França, para situações de países em guerra. Então, ela vem apresentar um documentário que é sobre os refugiados, os campos de refugiados administrados pelas Nações Unidas. Então, digamos que é um documentário algo escuro, sobre a realidade também dos refugiados, mas também toda a máquina administrativa das Nações Unidas. Então, ela vem, o documentário é legendado em português, e a Claudia Laitano depois vai estar fazendo um bate-papo em português, com tradução, em francês, com tradução em português, lá no Cine Capitólio. No dia 5 de abril. Sexta-feira. Sexta-feira, a partir das oito horas da noite, ali na Cinemateca Capitólio. Isso. Obrigado, Patrícia, pela presença. Muito obrigado, novamente. Obrigado pela parceria. Certo, são os parceiros, com certeza, na divulgação dessas iniciativas que só aumentam a produção e ajudam a divulgar a produção já existente aqui no Estado. Bom, antes do intervalo, a gente tem uma dica. Estão abertas até o dia 30 de mais inscrições para a 14ª edição do Prêmio Lila Ripoll de Poesia. Mais informações no site da Assembleia Legislativa, que é o www.al.rs.gov.br barra prêmios. Agora sim, nós vamos ao intervalo e voltamos rapidinho com a Estação Cultura desta segunda-feira. Estação desta segunda-feira está de volta para continuar falando sobre teatro. Estreia na sexta-feira a primeira temporada da peça Elas, uma montagem da NOS Companhia de Teatro. Eu converso agora com a Raquel Tessari e com a Letícia Cleman, atrizes do espetáculo Elas, composto por poesias de Fernanda Bastos, manifestos e textos autorais, mais do que isso, de histórias e de muitas experiências que as próprias atrizes trazem para o palco. É isso, meninas? Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura. Com certeza, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre elas. A peça, além do que você comentou que foi feita, tem muito da vivência de cada uma das cinco atrizes e são cinco atrizes bem diferentes, com vivências bem diferentes. Então, ela traz muito de poesia, muito de cuidado, de acolhimento das atrizes, mas também traz as sentenças que a gente ouve todo dia, que qualquer mulher, situações meio difíceis, digamos assim, que se passam todos os dias. E isso tudo amarrado com poesia, com dança e com muito acolhimento entre essas histórias, essas mulheres. Bom, eu li, inclusive, que a ideia é da representatividade, mas a ideia é como são mulheres muito diferentes, mesmo assim, o espectro dessa representatividade é limitado. Então, a ideia dos textos também, e da maturgia de vocês, é pensar em como representar de uma maneira mais ampla esse feminino, essas mulheres, e também que o público seja tocado de uma maneira geral, não só para as mulheres também. É essa a ideia, né? Eu lembro muito quando o Everson, o diretor, me convidou e falou desse trabalho. Ele, ah, eu quero muito te convidar para um trabalho, né? Ele sabe que é um tipo de trabalho performático que até eu não tinha experiência, né? Aí eu falei, ah, mas como assim? Eu não sei se eu vou conseguir contribuir. E era justamente isso que ele queria. O que eu consigo contribuir? O meu papel de mulher, né? Eu, Letícia, o que eu contribuo para essas mulheres também? A peça é muito esse aconchego, né? Assim, esse acalanto. Todas nós temos os nossos sofrimentinhos, as nossas dores, os nossos amores, os nossos anseios, as nossas angústias. O que que nos une, né? Nisso, mesmo não importando da onde eu vim, o que que eu sei fazer, meu corpo, então... Minha cor, enfim. É, ele quis justamente mostrar esse universo que ele acha lindo, eu acho lindo, e mostrar o quanto isso é forte, sim, e as diferenças de forças. Então, o que eu sinto muito é um respeito grande, assim. É um trabalho muito... Ele é emocionante, tanto para quem assiste, quanto para quem faz. Justamente também, por cada momento ter sempre experiências de convidadas com a sua história, a gente absorve. Nós, atrizes, o momento de cada uma é justamente esse conceito do teatro. Cada momento, cada experiência dessa mulher, dessa vida, nos interfere. Bom, e cada apresentação, tipo, nos teatros já tem essa característica, cada apresentação, ela pode, deve e será única, mas ela também vai ser influenciada a partir disso, porque cada apresentação terá um prólogo de alguma convidada ou de algumas convidadas. Isso, né? Exatamente. Todas essas apresentações são 12, serão 12 apresentações. Cada noite vai ter uma convidada especial, outra artista, mulher, local, não da nossa companhia, mas de outras companhias, de outras... A gente tem bailarinas de flamenco, de dança do ventre, poetisas, arte-educadoras, pintoras, percussionistas. Cada dia, uma delas vai abrir o Elas, influenciando a nossa performance e vice-versa. Para nós é um presente também, né? Para nós é um presente. A gente nem sabe o que elas estão bolando agora, porque para elas também, elas têm que bolar alguma coisa em três minutinhos, talvez não. É uma troca, né? É o objetivo. E falando em trocas, também tem uma questão que vocês fizeram antes do espetáculo, uma troca com o público também. Teve campanha, teve crowdfunding, teve essa troca. Então, o público, de alguma forma, já está ajudando vocês a construir espetáculo, né? Sim. Com certeza. Já na concepção do espetáculo, as atrizes fizeram entrevistas com várias mulheres dos seus meios, desses cinco meios diferentes, com algumas perguntas específicas para nos alimentar nesse texto, nessa dramaturgia. E também a gente fez um financiamento coletivo para a montagem da peça. A gente conseguiu montar a peça no ano passado, estreou dia 18 no Sesc, e dia 20 no Extravaganza, fez duas apresentações, para agora a gente entrar numa temporada e ver esse espetáculo ganhar corpo, crescer. Ah, esperamos que seja a primeira de muitas temporadas. Tomara! Certo! É um espetáculo Elas com a sua primeira temporada de 5 a 28 de abril, sempre às 8 horas da noite, na Sala Álvaro Moreira, no Centro Municipal de Cultura, aqui em Porto Alegre, na Avenida Érico Veríssimo, número 307. Obrigado pela presença de vocês, meninas. Obrigada, Delício! Até a próxima! Até! Bom, agora a gente vai ouvir mais um pouco da música do Gabriel Martins, e logo em seguida eu converso com ele. Contigo, Gabriel! O Gabriel Martins, Amém. 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 Tu tem a música sempre perto de ti desde a tua infância, né? É, costumo dizer que acho que desde o ventre da minha mãe, né? Eu já nasci com ela, né? Com o teu pai tocando também e trabalhando com grandes artistas da música brasileira. Era muito louco. Eu, criança, eu atendia telefonemas de grandes nomes da música, né? Os caras procurando meu pai, Fafá de Belém, Tim Maia, não sei o que. Eu olhava na TV e não entendia nada, mas eu sabia que ali tinha um lance mágico. E naturalmente eu fui compondo e esse é o meu primeiro disco, que é um instrumental que tem toda uma conexão com o mar e com as águas, que é uma ligação que eu tenho muito forte. Tanto é que eu estava tirando onda com o seu nome, grilo, que eu adoro o grilo, que eu me inspiro no som do grilo, que eu faço o som com o grilo. Pois é, cara. Esse disco todo tem aqui um mergulho, acabou de fazer essa conexão com o mar, com a água, também traz, inclusive no nome do disco, ele tem um mergulho não só nessa referência à água, mas também uma certa tranquilidade na espiritualidade, na natureza. Exatamente, é um mergulho em mim mesmo, só que eu acho que eu consegui transmitir através desse disco, pelo menos é o que o pessoal tem me falado, o que as águas, o que a natureza faz comigo, eu devolvi em forma de música. Então, você falou da paz, da tranquilidade, eu ouço muitas pessoas me falarem isso e eu fico muito honrado, porque nos dias de hoje, nesse caos aí que a gente vive, você trazer qualquer tipo de emoção, eu ou sentimento positivo, para mim já vale a vida. Bom, e esse disco, a gente está aqui demonstrando através do violão, algumas linhas melógicas, porque o disco também tem muitas das nuances, de texturas musicais e de sensações que no violão fica difícil de dar uma ideia. Fala um pouco sobre a instrumentalização desse disco, que entra de sons e de texturas que tu busca, texturas musicais que tu busca nele. Pode crer, esse disco foi muito bem trabalhado, modéstia à parte, nessa questão de timbre, que é uma coisa que eu gosto muito, e tem algumas formações peculiares, talvez na música brasileira, como, por exemplo, a guitarra vaiana, que ela é bem presente no disco, que dá uma timbragem bem viajante e que remete bem a essa parada praiana, né? Aí tem outros instrumentos também, o cello, tem naipe de metais, e aqui no violão, como eu estou sozinho, eu e Deus, eu escolhi as músicas, talvez, um pouco mais líricas, né? Pra dar uma palhinha, porque eu vou voltar com banda aí pra mostrar o trabalho à Vera. Falando no lirismo, né? Tem a questão, inclusive, de poemas, tem citações, inclusive na voz do teu padrinho musical, do Ivan Lins, né? Pode crer, pode crer. No disco também, né? Exato. E que essa também é uma das ideias também dessa poética, não só através da expressão verbal, mas através de todas as maneiras que se pode dar, se chegar à poesia, né? Que também é lá, uma vez, uma vez representada, né? Exatamente. É isso aí, tudo que me faz bem tá nesse disco aí, cara. Eu queria aproveitar o ensejo e convidar o pessoal aí a ouvirem meu trabalho, me procurarem no Spotify, o meu site é gabrielmartinsmusic.com ou no meu canal de YouTube, é só procurar Gabriel Martins Mergulho e mergulhar de cabeça lá, me sigam lá no Spotify, se inscrevam no meu canal de YouTube. Você, como bem sabe, o artista independente tem que falar isso mesmo, porque a gente precisa desse fortalecimento aí, né? Porque muita gente ouve e esquece de dar o clicar lá, né? Tem muita gente que se amarra no meu som e esquece. Isso aí eu faço live, né? Lembrando isso, falo a galera, me seguem lá, me dão uma moral lá. Pois é, você tem utilizado essas plataformas também, esses meios digitais. Pra isso, inclusive, o cartão aqui, tu mostrou, pô, tô com o QR Code aqui, tua ideia de ter o disco físico, mas também trabalhar as plataformas também. E o lance visual é uma das características que tu também tem trabalhado. Você estava falando que os shows também têm essa ideia de ter fundos projetados, uma série de coisas nesse sentido, né? Exatamente, é, o meu show, ele é considerado audiovisual, porque eu trabalho com jovens cineastas que a gente viaja pelo Brasil, filmando com a natureza como protagonista, e isso, sincronizado com a minha música, fica, né, fica a união da música e natureza, aí é muita energia reunida e realmente é meio sensorial. Assim, a galera que assiste meu show fala, cara, como é que vocês casaram junto ali, aquela areia, aquele plano detalhe ali, na hora que a música, não sei o quê. Então, é todo um trabalho, é super trabalhoso, mas, ao mesmo tempo, é um... é um lazer, né, cara? Porque a gente faz o que ama e tem que só agradecer. Com parte desse material, o pessoal consegue, encontrando no Instagram, o pessoal consegue ver por lá também. Sim, no Instagram é Gabriel Martins Music, lá dá pra ter uma bela noção, quem quiser trocar ideia comigo, eu respondo todo mundo lá, mas no meu canal de YouTube tem uns clipes, né? Aí, o que tá no QR Code é a faixa 1, que é o clipe planador, que já dá... tem um lance meio psicodélico e tal, que vale a pena conferir, galera. É só entrar lá, Gabriel Martins Music. Bom, outro clipe também, o da animação também, a animação também que concorreu ao festival, também rodou por aí bastante também, né? É, isso aí foi um trabalho também feito em 2D, né? Foi uma viagem que eu tive, que eu sonho... A música chama Valsinha do Mar, que é a minha e do Ivan Lins, e realmente foi isso, eu sonhei com uma bailarina, aí eu acordei com a melodia na cabeça, enfim. Aí, eu não vou contar a história, porque cada um interpreta ali, mas tem que prestar atenção pra entender ali, pra onde que vai, mas é um trabalho bem interessante, né? Isso demora, você sabe como é que é, né? A animação demora muito pra fazer, né? O cara demorou 6 meses pra fazer, mas eu tô muito feliz com o resultado. E ficou uma bela curta-metragem, pra Deus assim dizer, né? É, com certeza. Gabriel, legal ter aqui, cara. Certo? Mergulha em sucesso pro... Esperamos já o próximo disco, o Mergulha já tá ali, os discos têm sua vida independente do que a gente queira, né? Então, esperando o próximo disco aí, o Mergulha já tá desde 2017, tu lançaste ele? É, eu lancei, mas agora que a galera tá conhecendo mais agora, tudo no seu tempo, né? Então, deixa ele rolar, então. Claro, deixa a água chegar até você. Então, a gente aguarda aí com o Bando aí num próximo momento. Com certeza. Vou deixar um espacinho reservado pra tu fazer mais uma música aqui no finalzinho do Estação Cultura, que vai chegando ao fim. Então, hoje é recém segunda-feira, tem muito Estação Cultura pra rolar durante essa semana toda. Lembrando que nós temos uma reprise, ainda às 15 pra meia-noite, e amanhã a gente volta ao vivo, a partir das 2 da tarde, aqui na TVF. Fica agora com um pouquinho mais da música do Gabriel Martins. Obrigado pela presença, Gabriel. Queria te agradecer de coração o convite, agradecer ao povo do Rio Grande aí, que tá me recebendo muito bem, eu adoro essa terra aqui. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.